No Jogo Aberto desta noite, vamos falar sobre a volta em agosto. Daniel Cury e Silvio Matos do canal Parafernalha estão nessa temporada. O que você acha, Silvio Matos? Eu acho que em agosto o Jogo Aberto vai estar de volta. Eu ia falar tudo isso que você falou, mas você falou. Desculpa, eu sempre faço isso. Eu estraguei tudo. Não, não estragou não. Tá certo. O Jogo Aberto em agosto estará de volta. Eu, Silvio Matos, estou aqui. E o Daniel Cury também estaremos com vocês. Não percam. Eu tô chateado que eu estraguei a sua fala. Não, agora fala você. Fala tudo o que eu falei. Gente, quatro.